E vamos conferir agora alguns dos principais eventos do meio rural. A nossa agenda está no ar. A gente começa destacando a Festa Nacional do Moranguinho. O evento segue até domingo, dia 22, em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul. Realizada a cada dois anos, a festa reúne aproximadamente 100 mil pessoas interessadas em se divertir e degustar os melhores morangos em natura ou em seus derivados. Com uma ampla programação cultural, reúne shows de artistas nacionais, regionais e locais, corais, orquestras, feira industrial e comercial com mais de 130 estandes, entre outras. A Festa Nacional do Moranguinho acontece no Parque Municipal de Bom Princípio, que é muito conhecido como Morangão. E termina neste fim de semana o tradicional Jaguariúna Rodeio Festival. A cidade do interior de São Paulo recebe uma das maiores festas do setor rural do país. Além de shows de grande porte, leilões e exposições fazem parte do evento. Já em Palmas, no Tocantins, também vai até o fim de semana a Expo Palmas 2019. Além de shows, tem ainda a programação com animais, além de cursos e palestras voltados para o homem do campo. Um grande rodeio é uma das principais atrações do evento. Neste fim de semana tem a primeira festa do Café de Conceição das Pedras. Além de atrações culturais e shows diversos, o evento destaca o café produzido no município. E no dia 24 de setembro, começa a Expo Meet 2019, reunindo todo um conjunto expositivo voltado à cadeia de industrialização da proteína animal. A feira promove a conexão dos fornecedores com as empresas de processamento da proteína animal, concentrando no mesmo local a disponibilidade de todos estes produtos e serviços, no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo. E o 16º Congresso do Meio Ambiente em Poços de Caldas, no sul de Minas, também começa no dia 24 de setembro e segue até o dia 27. Este é um dos mais importantes eventos da área ambiental do Brasil e recebe congressistas de todos os estados brasileiros. A temática de 2019 é justiça social e sustentabilidade medianizado pela economia verde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto